Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer algumas resenhas e algumas dicas que eu estou usando no meu cabelo e como vocês sabem, meu cabelo é muito danificado, muito ressecado então eu estou cuidando dele, vou mostrar os produtos que eu estou usando a linha que eu estou testando no momento e dar algumas diquinhas a mais pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora conferir esse vídeo Bom pessoal, pra começar esse assunto, já vou falar que se você observou que meu cabelo cresceu bastante, gente eu já cortei ele duas vezes da primeira vez que eu já cortei então olha só como ele está bem mais comprido a ponta dele já está aqui embaixo e o produto que eu estou usando pra ajudar ele a crescer, gente é essa linha lançamento da Muriel Cosmetics que se chama Super Bomba Cresce Cabelo e ela tem whey protein hidrolisado, vitamina A, óleo de rícino além de depantenol, ou seja, ele é um complexo vitamínico já, tipo, tudo em um tudo que meu cabelo precisava de força, de vitamina e de óleo porque meu cabelo é muito ressecado tudo num produtinho só eu usei ele, ó, no meu cabelo hoje olha como está soltinho o meu cabelo e muito, muito brilhoso e gente, eu não fiz chapinha nem nada eu só fui escovando assim com uma escova raquete secando com um secador e ele ficou assim, ó, bem soltinho e bem brilhoso o que eu fiz foi uma humectação que já tem um óleo próprio, ó, da linha então eu peguei o óleo e passei em todo o comprimento do cabelo e deixei agir por uma hora antes de tomar o banho e depois de aguardar uma hora eu fui pro chuveiro e lavei com o shampoo bomba que é indicado pra cabelos normais a secos que é o meu caso ele é um shampoo, assim, com aquela consistência branca e tal parece ser bem hidratante mas na verdade ele limpa muito, muito, muito bem os fios eu repeti o processo por duas vezes pra ter certeza que eu tirei bastante o óleo pra ele não ficar pesado no cabelo depois eu vim com o condicionador e não com a máscara porque eu fui seguindo aqui as instruções do fabricante ele pede pra passar o condicionador antes da máscara então eu vim com o condicionador condicionei o cabelo deixei agir por 3 minutos toda a linha, gente, espera agir por 3 minutos então, você passou o shampoo, espera de 3 minutinhos, enxágua depois passa o condicionador, espera mais 3 minutinhos e enxágua depois de aguardar os 3 minutos do condicionador enxaguei e passei a máscara coloquei ela num potinho e adicionei o óleo da umectação na máscara pra deixar ela já mais potente assim que eu apliquei no cabelo e fui enluvando mexe a mexe eu já senti a diferença meu cabelo foi desmanchando, sabe? todos os nozinhos que tinha feito com o shampoo e tudo mais porque o cabelo tá muito ressecado e aí é só aguardar 3 minutinhos super rápido e enxaguar o cabelo após enxaguar o cabelo, eu fui, desembarassei, saí do chuveiro e tudo mais já tinha terminado meu banho eu passei esse tônico fortificante, gente, que ele é maravilhoso ele tem um cheirinho, uma coisa assim meio mentolada, sabe? e passei somente na raiz esse tônico fortificante que é o que tem ajudado muito a acelerar o crescimento do meu cabelo ele é um líquido rosinha e não precisa de enxágue mas lembre-se, põe só um pouquinho e massageia com a ponta dos dedos, tá? pra não pesar no cabelo, pra ele não ficar oleoso mas como vocês podem ver, ó, minha raiz tá super soltinha, ó super, super soltinha meu cabelo tá bem macio, bem brilhoso e essa é a linha que eu tenho usado no momento e que eu tenho sentido, assim, uma diferença que eu tô sentindo meu cabelo crescer um pouquinho mais rápido e o bom dessa linha é que ela é livre de sulfato, petrolato enfim, parafina essas coisas que a gente deve evitar no cabelo e a Muriel, gente, me enviou um outro lançamento deles é mais um lançamento que é pras cacheadas, gente essa linha que eles me enviaram é a de regeneração e essa linha é composta do shampoo, do condicionador de um ativador de cachos e um finalizador e uma super dica que eu tô usando, gente é usar produto de cabelo cacheado para as loiras que tem cabelo ressecado, gente faz muita diferença porque eles são produtos bem leves e tem composições de óleos que é o que o cabelo loiro precisa porque a gente tira, né, aquela umidade natural do fio então ele acaba ficando mais ressecado então a gente devolve isso usando produto para cabelo cacheado claro que não é pra você usar nenhum ativador nem creme, nem finalizador para cabelo cacheado nem gelatina, nem nada mas todos os produtos que são enxaguáveis no banho ou seja, shampoo, condicionador e máscaras para cabelo cacheado você pode sim usar no seu cabelo alisado no seu cabelo liso que não tem problema nenhum e é uma coisa que eu tô fazendo e tô amando também bom, é isso meus amores espero que vocês tenham gostado dessa dica que pode sim usar produto para cabelo cacheado no cabelo liso e da resenha dos produtos que eu tô vendo muita diferença no meu cabelo gente, eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, olha bom, então se você gostou deixa seu like aqui abaixo um beijo e eu vejo vocês na próxima tchau